Música Vai, eu sou o Fábio e você tá no Kik Tak Oi, aqui é o Fábio e você tá no Kik Tak Música 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 Fábio Deu um pouco menos Deu 11? Dez e 30 Não, vai dar 11 ainda Nossa Fábio, como que você começou a construção dessa música? Então, basicamente eu montei aqui a bateria na IR Daí eu setei um pitch aqui 126, que esse aqui é o clock de tudo, clock geral SBX da Roland, aí eu setei aqui a bateria normal, kicks né, alguns heads, botei um snare aqui também, e aqui no morder eu fiz um baixo, um dos baixos, e aqui na TB eu fiz outro que era meio base e meio lead assim, ao mesmo tempo, aí eu ficava trocando de um pro outro, e aqui tinha tipo um outro leadzinho mais FX, assim, mais FX, tipo um SH, menorzinho assim, com um sequenciador, e daí lá era um baixo secundário meio lead ao mesmo tempo, meio S, e daí o reverb tava na TB ali, tipo dando uma molhada, e aí no computador eu usei o Cooper aqui, que é um delay de canal, só na TB também, em cima do outro delay ainda, pra ficar tipo, em cada caixa fica um pouquinho mais atrasado assim. E como é que se faz pra comunicação entre o analógico com o computador? Pela mesa mesmo. Pela mesa. Aham, eu mando tudo pra mesa, e da mesa eu mando na Polo, que daí na Polo tem esse mixer, que daí, tipo, controla tudo por aí. E aí, o que achou da experiência, Paulo? Massa, massa. Muita correria. Correria. Então, olha aí. Obrigado.